Eu sempre soube que você estava vivo, eu sabia. Mas todo mundo disse que eu tinha que parar de dizer isso, que eu tinha que te deixar. Ai, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu também te amo, Kelly. Mais do que você imagina. Ai. 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 Não tem que ir pra casa.